Ser produtor de eventos é um bom negócio? Sou Willa Krieger, especialista em produção e promoção de eventos. Aqui vou desvendar as habilidades, estratégias e mindset para você ser um produtor de eventos de sucesso e virar o lote. Beleza, pessoal? Bom dia aí a todos. Hoje estou meio triste aqui com o Facebook e percebi que o link que eu envio sempre para divulgar o workshop ele funciona muito bem quando você está no computador, mas quando você está no celular, no mobile, ele acaba não direcionando para cá. Então fiquei meio triste, até eu criei uma alternativa, eu não sei se alguns de vocês estão assistindo nesse formato, que é um link, deixa eu ver até se deu certo, que daí dá para assistir por aqui. Eu acho que está funcionando pelo link, mas não sei, estou pensando seriamente em meio que abandonar o Facebook e talvez começar a fazer essas lives no YouTube, mas vou decidir aí nas próximas horas o que eu vou fazer da minha vida. Mas legal, então se você tiver dúvidas, envia aí via comentário, faça a sua pergunta a qualquer momento, independente de qual plataforma você está assistindo. Eu estou fazendo a transmissão ainda por enquanto aqui no Facebook e sempre pego essa transmissão e também depois disponibilizo em outros canais, tanto no YouTube, quanto IGTV, quanto também nas plataformas de podcast. Até o podcast aqui em si ainda não está saindo nas plataformas de podcast, mas acredito que nos próximos dias, nas próximas horas vai regularizar. Então se você está assistindo ao vivo ou assistindo o replay, manda aí o seu comentário, a sua dúvida, que eu estou sempre rastreando esses comentários, essas dúvidas e volto aqui e te respondo. Então vamos ver o que essa história de ser produtor de eventos é um bom negócio. Então hoje, o que você vai aprender? Primeiro vamos discutir por que produzir eventos é tão prazeroso, né? Da galera que eu falo que está envolvida com produção, todo mundo sempre comenta aqui, nossa, é tão bom, fica aquela tensão gostosa assim. Então vamos discutir por que é tão bom produzir uma festa, fazer uma comparação, o que é melhor, ser um artista ou ser um produtor de eventos, quais as fontes de receita de um evento musical, para você entender aí possibilidades, até que talvez não tivessem muito claras para vocês aí nesse momento. Olha, o Leandro aqui comentando que prefere mandar ver aí no próprio YouTube. Boa, Leandro, brigadão, cara, pela participação. Então, falar dessas fontes alternativas aí, diferentes de receita e depois falar para vocês uma grande oportunidade para produtores de evento, o que que te espera no futuro, o que que vai ser essa profissão daqui a alguns anos. E também, claro, todas as suas dúvidas respondidas ao vivo. E acho que vale fazer um convite para vocês, acredito que muitos já estão ligados, mas na semana que vem eu estou ministrando, vou ministrar uma masterclass online gratuita, que vai do dia 13 ao 17 de janeiro. Lá eu vou mostrar em detalhes, vão ser três aulas e mais cinco lives. Eu vou mostrar em detalhes como lançar ou crescer o seu núcleo de música eletrônica. A ideia é que você saia, né, tendo aí uma produtora de eventos que bombam muito e que todo mundo adora. Então, se você não fez a descrição ainda, entra lá e lakriger.com barra masterclass. E o que eu indico também, para você se dar bem na produção de eventos, é legal você ter bons sócios, boas pessoas aí, colaboradores, boas pessoas que vão trabalhar junto com você. E para o cara ser bom, ele vai ter que entender das paradas. E para ele entender das paradas, a melhor coisa é ele assistir a masterclass. Então, compartilhe aí com teus amigos, com alguém que você acha que pode ser um possível parceiro, para ele assistir junto com você. Ao fazer tua inscrição, até a gente tem um grupo do Telegram. Então, você vai poder entrar lá. Eu estou já passando bastante conteúdo no grupo do Telegram. Está rolando uma interação bem legal. Estou bem animado para esse evento. Acredito que vai ter mais de 5 mil pessoas inscritas para poder assistir. E eu te espero lá. Veja se você se identifica. E se você se identifica, esse workshop vai funcionar super bem para você. Você não sabe se virar produtor de eventos é uma boa ideia. Você está fazendo outra coisa da vida e está analisando aí se vale encarar essa área. Você é um artista e quer focar só na sua arte. Você está com essa ideia ainda que só produzindo aí eventos, a coisa vai, só tocando como artista, a coisa vai funcionar bem. Você tem medo de perder tempo e dinheiro produzindo eventos? Já escutou alguma história de alguém que perdeu uma grana? Fica preocupado. O que mais? Você quer virar produtor de eventos, mas não tem apoio da família. Todo mundo está falando para você não ir nessa direção. E você é produtor de eventos, mas está pensando em desistir. Então, você está sofrendo de alguma dessas coisas. Esse workshop vai funcionar muito bem para você, vai ter que tirar essas dúvidas e você vai ter daí até conhecimento, combustível para poder discutir com tanto familiares, parceiros de trabalho e tudo mais. E uma coisa que eu acho que é importante e já vamos falar, ser produtor de eventos é um bom negócio. Sim, com certeza. Mas o que você tem que talvez analisar bem e tomar bastante cuidado é em relação, até você pensar em qualquer tipo de negócio, a gente tem muitas pessoas lá trabalhando naquele mercado, tentando, todo mundo quer ter sucesso, mas é comum ter muitas pessoas que perdem dinheiro, levam prejuízo e algumas pessoas que lucram muito. E eu acho que o que é importante é você tomar cuidado e saber fazer da maneira certa para você estar no grupo que está lucrando muito. Mas independente, se for produção de eventos, se você, sei lá, for abrir uma academia, se você for trabalhar, ter uma loja, qualquer coisa, você pode estar nesses dois grupos, você pode estar lucrando muito ou levando muito prejuízo. Então, quero te direcionar para, claro, para você conseguir lucrar bastante e você trabalhar por muitos anos como produtor de eventos. E até na Social Wave, na empresa que eu sou CEO, eu tenho a chance de interagir com muitos produtores de eventos e também com os alunos do curso de produção de eventos na prática. E tem muitos casos, assim, que eu olho, eu vejo aquele evento e está na cara que a pessoa vai levar prejuízo, está na cara que ele vai acabar perdendo muita grana. E o principal erro, o que você não pode cometer, é você querer nascer grande. Você já imaginar que, ah, vou fazer uma mega festival. Até aconteceu agora. Teve um cliente, eu fiz lá uma mentoria, eu passei um monte de ideias, um monte de coisas que a pessoa tinha que fazer e era praticamente o segundo ou terceiro evento que essa pessoa estava fazendo. Um evento gigante, três dias no ano novo. Eu acho que tinha, sei lá, 70, 80 artistas contratados. Então, estava na cara que estava tudo muito exagerado, estava tudo muito superdimensionado. A planilha era mais de 200 mil reais de custo. Então, e o erro clássico também, daí eu vi que essa pessoa acabou comentando, que é como se fosse aquele, primeiro de querer nascer grande, foi o grande erro, né? Podia ter feito uma festa muito menor, com muito menos atrações, para começar a gerar audiência. Mas o segundo grande erro que essa pessoa cometeu é o que a gente chama de marketing da esperança. Daí, Machado, tudo certo? O que é o marketing da esperança? A pessoa acha que só lança a festa por ter talvez um monte de atração, um monte de coisa, que as pessoas vão desesperadamente querer comprar o ingresso e ir no evento. Então, a chance, né? Se você não tem audiência, se você nunca fez um evento, as pessoas não conhecem a tua entrega, e você vai lá daí investir fortunas, fazer um mega evento, vai ser difícil as pessoas estarem convencidas que a entrega vai ser muito boa. Mas, ainda por cima, se você não tiver um marketing muito bom, não conseguir ativar as pessoas, levar as pessoas para curtir o evento, para entender o que você está fazendo, então você tem uma combinação explosiva e com certeza vai ser prejuízo. E o principal erro, porque hoje, tipo, não adianta você criar um conteúdo legal, você tem que saber distribuir ele nas mídias sociais, isso é muito importante. E que eu percebi também nesse produtor, ah, qual que é a planilha? Ah, mais ou menos uns 200 mil. Então, é uma coisa que você tem que ter todos os teus custos meio que na ponta do lápis, né? Você tem que saber isso muito bem. O que pode te ajudar muito nessa jornada é você ter uma boa fotografia do teu evento, entender ali todos os elementos, como que está trabalhando, a tua audiência, os teus custos. Você pensar, claro, numa jornada, você não querer fazer um mega festival, que já é uma coisa de faixa preta, tem que começar com certeza menor. E também você saber, né, criar a tua audiência, você saber ter uma boa entrega, ter um bom time, fazer o marketing ali do evento. Ó, legal, hein? O Machado mandou um comentário muito bom aí, parabéns. E ele acaba, falou assim, ah, eu como participo também da elaboração do evento do cliente e não deixo ele cometer erros. Legal, hein? Tem que, com certeza, desculpa, exageros. Tem que dar uma segurada boa. O que mais que ele comentou aqui? Monta a planilha de custo tentando diminuir o máximo possível com fornecedores da região. Com certeza, o cara passa o primeiro preço já esperando que você peça um desconto, alguma coisa assim. E tem que jogar, né, os custos até um pouco pra cima ali, pra você não ter problema, as receitas pra baixo, se a conta fechar, vai funcionar bem. Mas então, vamos cuidar muito disso, porque, de repente, você já escutou alguma história, ah, alguém perdeu dinheiro, aconteceu alguma coisa assim. Muito provavelmente é, porque deu um passo maior que a perna e também, por causa que fez o Marte da Esperança, não soube criar um bom conteúdo e distribuir esse conteúdo. Vamos ver, então, por que produzir eventos é tão prazeroso. E, com certeza, está muito conectado com a música. A música é aquela coisa ancestral, que às vezes, sei lá, tem uma música em inglês, talvez você nem entenda inglês, mas você curte a música, porque ela te dá uma emoção, te dá uma conexão, às vezes, com uma memória, uma coisa que você tem. E até eu vi alguns estudos bem interessantes, isso é muito questão meio que da melodia, né? Quando você escuta uma melodia, você escuta aquela combinação, assim, meio que de sons, você, com certeza, você se emociona. Até tem uma pesquisa bem legal, aqui em 2009, lá na Universidade de Colômbia, eles realizaram esse experimento e eles colocaram uma pessoa para escutar Bach e para escutar Beethoven. E o cara gostava muito de Beethoven. Então, quando ele escutava aquelas músicas que ele gostava muito, a amígdala, que é a parte ali que processa as emoções e também conectada aos estímulos de recompensa, quando ele escutava o que ele gostava, ele era muito mais ativo isso, então ele se sentia um prazer muito grande em relação a isso. Em 2011, teve também uma pesquisa do Zatorre e ele também percebeu que quando você escuta uma música que você gosta, ativa ali a parte do teu cérebro conectada com a parte de prazer. E é interessante também em relação à música, porque assim, quando você escuta, por exemplo, um filme, quantas vezes você já assistiu um filme? Se o filme for muito bom, talvez você assistiu duas, três vezes ali, anos depois. Um livro, é muito raro você ler um livro uma segunda, uma terceira vez, mas música, às vezes você escuta dezenas, centenas de vezes e continua curtindo aquilo. Então, claro, um dos fatores que deixam produzir eventos ser uma coisa tão prazerosa é a música em si. Tem um lado também que é em relação a essa parte de tensão e responsabilidade. Até dá uma espécie de uma dor de barriga, uma coisa meio que na entranha mesmo, porque você está lá organizando toda a estrutura, tem toda uma parte meio de segurança que você tem que cuidar, você não quer que aconteça nada, você se sente de uma certa maneira responsável por todas as pessoas que estão ali. Então, essa tensão, essa coisa pode parecer às vezes meio negativa, isso aqui é uma coisa ruim, mas não, você fica meio que viciado naquilo, você fica viciado em sentir essa tensão, essa responsabilidade muito forte. Acaba acontecendo até, desculpa aí quem é mais religioso, mas você acaba brincando meio de Deus, porque você controla todos os elementos, você posiciona o DJ ou as bandas, você posiciona na escola a ordem dos artistas, você faz tudo. Então, é um universo que você cria e é criado pelas tuas mãos, então, te dá esse prazer muito, muito grande. Acaba sendo interessante e isso também eu vejo muito, porque os principais problemas e as soluções de um evento é o próprio produtor que faz. Então, como você está no manche ali, como você está direcionando aí esse avião, no geral, se tem problema, como eu contei aquele case desse evento que perderam uma grana no final de ano, esses problemas foram criados pelo próprio produtor. Se ele tivesse pensado, cara, não vou fazer uma coisa tão grande, ah, eu vou escolher menos DJs, vou apertar os custos aí como o Machado estava comentando aqui muito bem, talvez hoje essa pessoa estava muito feliz, não estava procurando emprego para tentar pagar as contas aí do prejuízo enorme que teve. Então, você cria os problemas, você cria soluções, isso é muito legal porque você não depende tanto de outras pessoas. E o legal disso é que o sucesso, o teu sucesso não tem limite. Então, você consegue, às vezes, pegar essa tua marca, começar a fazer várias festas, você consegue crescer muito com uma certa facilidade. E o Machado comentou mais uma coisa aqui, mas é difícil fazer o cliente manter o pé no chão quando o cliente está deslumbrado com o próprio evento. Muito legal isso, Machado. Pô, a gente nunca tinha interagido ainda antes. Legal, prazer exato te conhecer, mas muito bom isso. O que acontece? A pessoa olha por fora e pensa, ah, eu vou fazer a festa, vai ter duas mil pessoas, ah, vou vender 200 reais cada um dos ingressos, vai dar 400 mil. Ah, então, gastar 200 mil na planilha, está tranquilo. Estou gastando esses 200, mas vou retornar 400, né, 200% ali de retorno do investimento, então é um ótimo negócio. mas a planilha aceita tudo, né, você tem que vender esses 2 mil ingressos pra ter esse resultado. Então, o ideal é colocar o pé no chão e muito, né, muito mais seguro começar a pequeno, começar essa construção que você chega mais longe. Muito legal o comentário aí, Machado. Pô, prazerzaço aí. E o que é melhor? Até de repente, se você é um artista, você tá meio que analisando, ah, puta, será que eu vou produzir eventos? Mas não, puta, eu quero ficar no meu estúdio só fazendo música, ah, eu quero ficar criando sets, alguém vai me descobrir, eu vou fazer muito sucesso, eu não vou precisar meter a mão na massa. E até, se muitos de vocês já conhecem a minha história, vocês sabem que eu não teria, não estaria aqui falando com vocês, não teria carreira de DJ, se eu não tivesse produzido meus próprios eventos. Eu tava praticamente um ano em casa, praticando, querendo lugar pra tocar, tentando, mas eu não tinha espaço. Então, se eu não tivesse feito esse lado meio empreendedor, não tivesse criado meu próprio evento, eu não tinha chego em lugar nenhum. E o mais legal, e eu gosto bastante de repetir isso, todo grande DJ tem o seu evento. Certo? Pensando no nosso universo aqui de música eletrônica. Todo grande DJ tem seu evento. Vamos ver os maiores do Brasil. O Alok, praticamente, nasceu num festival, universo paralelo, tem também o Up Club. Vintage Culture, só track boa, porra, parece que andam juntos. Ilusionais, acabou de lançar um evento, o Solto Grave. Cat Dealers, tem a Cat House, e por aí vai. Todo grande DJ tem o seu evento, e se você quer ser um grande artista, com certeza você tem que criar o teu. Mas olha aqui, olha esse número, olha que impressionante, isso aqui tem quase um ano, não sei que número que deve estar agora. O Spotify anunciou que eles estavam adicionando 40 mil novas músicas por dia. Por dia, não é por ano, não é nem por semana, por mês, é por dia. Então imagina como que você, como produtor de eventos, vai conseguir se destacar. Com certeza, criando sua própria festa, divulgando o que você está fazendo ali, tendo um espaço para mostrar o teu trabalho. Mas como produtor de eventos, é difícil de romper essa barreira e conseguir, imagina lá, competir com outras 39.999 músicas. e até eu peguei aqui um artigo bem legal que fala como você ser pago aí no mercado da música. E olha que interessante, eles listaram lá, tipo como se fosse nove grandes profissões dentro do mercado da música e a segunda eles listaram como o produtor de eventos. E coloca aqui que o produtor de eventos recebe de duas maneiras, ou em cima da venda de ingresso, ou um valor fixo. Até quando é em cima da venda, é muito mais quando você está fazendo festival, está fazendo festas em outros locais, quando você recebe um valor fixo, é quando você faz a festa sem custo e sem risco, que é uma parceria que você faz com uma casa noturna. Até quem estiver na Masterclass, que vai ser na semana que vem, eu vou explicar em detalhes como que são feitas as festas sem custo e sem risco. E veja lá aí, os músicos, né, que estavam listados aqui, nem tinha o DJ em si, ele estava com o nono da lista de 10. Então, está mostrando que, ah, legal, você pode fazer dinheiro com royalties, você pode tocar ao vivo, você pode vender produtos, você pode fazer licenciamento. E daí fala, ah, mas tem, parece que tem um monte de receita, mas o que acontece? Geralmente essas receitas, você tem que dividir com outros players. Então, ah, você foi, fez uma música, a música vendeu um monte. Ah, mas tem o selo, tem a distribuidora, tem a loja, de repente, às vezes, o selo até cobra de você pela arte, pela divulgação. Então, e mesmo você não tocar ao vivo, você tem o manager, você tem a tua agência de DJs, então, o DJ, o músico, está sempre dividindo as receitas deles com outras pessoas. E olha que legal, na Social Wave, que é a empresa que associou, a gente fez uma pesquisa com frequentadores de festivais em 2019. Cara, e o brasileiro, ele adora eventos musicais. Veja lá, a gente perguntou, quantos festivais você foi em 2019? Então, aqui, a gente tem mais de 6, tem 20%, daí, se a gente for aqui, tem uma faixa menor aqui, que é o 6, 5 foi 8, 4, 1, uma faixa pequena. Então, cara, tem aqui praticamente, uns 50% que foi 3 festivais ou mais por ano. E, é sempre uma coisa de galera, 43% foram 6 pessoas ou mais. E olha que interessante, quantas vezes você saiu para ver uma banda ou DJ se apresentando em 2019? E tem quase 30%, 26,8% afirmaram que foram 40 vezes ou mais. Certo? Então, tem uma massa de gente que está sempre retornando. E isso que é interessante, se você conquistar esses super usuários, esses super clientes, essa galera que vai em muitas festas, você vai ter uma facilidade de vender ingresso. Muito mais fácil do que vender para aquele cara que está indo uma, duas vezes, se você conseguir fidelizar essa galera que são aí os ratos de evento, você com certeza tem uma venda bem exponencial. Então, o cara brasileiro adora eventos musicais e você com certeza pode lucrar bastante com isso. O que vocês acham? O que o Solomon, o DJ Solomon da Dynamic e o Claudio Van Stroke do Dirty Bird, o que eles têm em comum? Vocês têm ideia? demora um pouquinho para chegar o vídeo, ele tem um certo atraso, mas vocês têm ideia do que esses dois DJs têm em comum? alguém tem ideia? Sabe o que eles têm em comum? Eu vou te falar o que eles têm em comum. Até o slogan do Dynamic é Do It Yourself, faça você mesmo. O Solomon, quando ele começou a produzir músicas, quando ele começou a querer tocar, e hoje ele é um dos DJs mais hypados do mundo, toca direto no Brasil, aqui lotando grandes eventos, ele ninguém queria tocar as músicas dele, ninguém queria lançar as músicas dele, ninguém queria dar espaço para ele. Então ele criou a Dynamic para ter um lugar para mostrar o trabalho dele, para poder lançar as músicas, para ter festas. então se ele não tivesse criado esse próprio mercado dele, a gente nem ia saber quem que é Solomon, ia ser o Rei Salomão, ninguém ia ter ideia de quem que é esse cara. E o Claude Von Stroke é a mesma coisa. Na verdade, até o Claude Von Stroke é interessante, porque o primeiro evento que ele fez era um evento que ele fazia num parque, um evento gratuito, e daí ele começou a crescer, lançou o selo anos depois. mas esses dois artistas que estão estourados, que tocam aí nos melhores festivais do mundo, se eles não tivessem criado o seu próprio evento, eles não teriam chego a lugar nenhum. Então, se você quiser, está lá, putz, não tenho espaço, não tenho onde mostrar o meu talento, essa é a direção. Uma coisa se encaixa com a outra. E eu vejo que é uma questão meio que de um ciclo, porque você inicia, você, para ser DJ, para ser um artista, porque você ama música, porque você gosta daquilo, e você quer ficar no seu dinizone, você quer fazer o que te dá muito prazer. Mas se você não tiver onde mostrar o teu trabalho, você vai começar a ficar triste com aquilo, aquilo não vai te levar muito longe, mas é legal, vai começar a produzir evento. Só que o que produzir evento também exige de você, vai exigir que você trabalhe nisso e você vai ficar menos tempo no estúdio. se você não conseguir fechar esse ciclo que é ter um bom time de colaboradores, ter pessoas que te ajudam a rodar isso, você provavelmente pode até acabar desistindo do universo de produção de eventos, porque você vai sentir que você está saindo do teu dinizone, você não está fazendo as coisas que você gosta tanto. Mas quando você aprende como criar um time, como treinar colaboradores, como ter bons parceiros, você consegue voltar para o teu dinizone. Daí você fica na tua parte artística, você tem um evento que acaba se transformando em uma plataforma, eu já vou explicar para vocês como que isso funciona, e você tem os colaboradores te ajudando e você volta a fazer o que você tanto ama. Então, é um processo, se você achar, só vou ficar aqui fazendo música e vou ser descoberto, tá bom, você está competindo contra as 39.999 músicas que estão sendo lançadas todo dia no Beatport, desculpa, no Spotify. Quero ver você conseguir romper todo esse ruído e fazer sucesso sem colocar a mão na massa, sem fazer o teu próprio evento. E olha que legal, eu peguei até esse post aqui, é um post do meu blog, relativamente antigo, e é um post que eu estava até procurando ele há um tempão e consegui encontrar. Olha que interessante isso aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que acontece aqui? Era um festival lá na Inglaterra, esse vídeo já tem mais de 10 anos, até não se assustem aí com a qualidade. Esse cara, ele já estava um tempão ali dançando, fazendo uma zoeira, até tem um outro link aqui no post que mostra bem assim, que ele estava um tempão tentando interagir com a galera, todo mundo estava achando ele super estranho, ninguém estava entendendo essa dancinha dele, e cara, chegou um momento que pegou esses dois malucos e curtiram assim, então é aquela coisa, você vai começar o teu movimento, não tem ninguém ali te dando apoio, não tem ninguém te ajudando, todo mundo está achando que, puta, esse teu som é estranho, essa tua dancinha não tem nada a ver, mas daí você consegue o primeiro seguidor, daí você consegue o segundo, daí você consegue o terceiro, daí cara, isso vira um movimento. A. Cara, eu me emociono aí Toda hora que eu vejo esse vídeo Eu acho muito, muito legal Fazer um tempão que eu não assistia E mostra muito bem como você consegue Você pode criar um movimento Você tem que ser persistente Você tem que ser resiliente Você tem que acreditar no que você está fazendo Mas se fizer isso com carinho Pode parecer estranho Pode parecer ridícula A tua dancinha no começo Mas se você perdurar Se você continuar fazendo Você vai, com certeza Conquistar aí um primeiro seguidor Um segundo seguidor, um terceiro seguidor E vai poder fazer um movimento Eu tenho certeza que as pessoas Que estavam ali no meio do caminho Que começaram a correr atrás Nem sabiam quem era aquela pessoa inicial Que gerou aquela fagulha Mas tem alguém ali no centro Tem alguém que acreditou E no segundo vídeo que eu tenho aqui Pera aí Pera aí, deixa eu dar um... Pera aí Pera aí No segundo vídeo que tem aqui Dá pra ver que ele estava um tempão Mas um tempão Ele tentou interagir com uma galera Todo mundo, ninguém estava acreditando Ninguém estava acreditando E chegou um momento que meio que deu certo Chegou um momento Chegou um momento que parece que a coisa engrenou E ganhou ali Essa amplitude toda Então, acredite no teu trabalho Não ache que vai ser uma coisa Da noite pro dia Mas se você fizer com carinho Se você fizer bem feito Você com certeza vai mais longe Mas pensa Como é que você vai criar esse teu movimento? Você acha que pura e simplesmente Criando um set Colocando no SoundCloud Lançando uma música no Beatport Você vai conseguir fazer isso? Legal Tem gente que já conseguiu Mas com certeza é muito mais fácil Se você criar o teu evento Levar as pessoas pra lá E pode começar pequeno Com certeza No começo só vai estar você dançando Não vai ter muita gente Mas aí você vai ter um primeiro seguidor No segundo, terceiro Até que você faça Um movimento enorme desses Cara, eu acho que muito, muito irado Deixa eu botar o link aqui Bem legal aí, alemão Esse é o link aqui Do post no meu blog Ali que tem os dois vídeos Dá um check Então E assim Quando você vai Um pouco nessa direção De produzir eventos Tem alguns vilões Que você tem que Cuidar um pouquinho O primeiro é Síndrome do impostor Até tá com um erro de ortografia Aqui no slide O que é essa síndrome do impostor? Que você Ah, mas eu vou fazer um evento Mas eu nunca fiz um evento Eu não sei se vai dar certo Ah, não sei se eu tenho conhecimento Pra fazer isso Até o ideal Claro Começa pequeno Começa fazendo uma festa fechada Começa fazendo um encontro Começa fazendo uma festa Sem custo ou sem risco Não vai fazer essas cagadas De construir Um evento gigante Um festival Com uma planilha enorme Já de começo E pensa lá Você não precisa De início Se você for fazer Um evento pequeno Já ser um ninja Já ser o melhor Produtor do mundo Você só precisa Estar um passo na frente Da tua audiência E se você é um artista Isso é muito mais fácil Por quê? Pô, você já conhece Dos estilos musicais Você conhece as músicas Que estão bombando Os DJs que são legais Então você vai conseguir Trazer esse teu lado artístico Quem fez isso muito bem É o Cat Dealers Com a Cat House E eles adoram Produzir a Cat House Porque eles podem Escolher os DJs Eles escolhem a decoração Eles escolhem a ordem Dos DJs Então você com certeza Já está um passo Na frente da tua audiência Já tem esse lado artístico E o resto Você vai com certeza Ir aprendendo E eu quero te ajudar Nesse caminho O segundo vilão É não quebrar Essas tarefas em pedaços Que tem que produzir um evento Tem que fazer um monte de coisa Tem que divulgar Tem que organizar E a pessoa começa A se perder Não sabe Tipo o próximo passo Eu vejo assim Pensa num ratinho O ratinho pegou Encontrou um queijo Desse tamanho Um ratinho desse tamanho Assim O que o ratinho vai fazer? Ele vai começar A fazer uns buraquinhos Ele vai começar A cavucar esse queijo Até provavelmente Em uma semana Duas semanas Um pouquinho mais Triturar O queijo inteiro Então pense nisso Corte essas tarefas Em pequenos pedaços Que vai ser mais fácil Tem um outro problema Perfeccionismo Não sei se aqui está certo Você ser muito perfeccionista Eu tenho esse problema também A gente fica Eu preciso editar um pouquinho mais Ela impede Essa arte não está tão boa Esse texto não está tão legal E a gente nunca chega A colocar nada no ar Pensa que o feito É melhor do que o perfeito Então começa a testar Começa a fazer coisas pequenas Começa E normalmente também A gente fica muito Naquela coisa Aquela ideia na nossa cabeça Imaginando que o público Vai querer isso Que o público Vai querer aquilo Existem ferramentas Até um dos pilares Da produção de evento Você entender o teu cliente Você criar alguma coisa Personalizada Que vai fazer Muita diferença Para ele Mas mesmo você Entendendo o teu cliente E no outro sistema Você não entender nada Você vai ter que fazer testes Você vai ter que colocar isso na rua Para você ver Se os resultados vão vir ou não Então também tem esse problema De querer ir muito rápido Ir muito longe Muito cedo Então começa pequeno Vai fazendo essa construção No passo a passo E também tem esse problema Muito grande Que eu já fiz um spoiler Que a pessoa não tenta entender Para poder atender bem Não tenta saber O que está passando Na cabeça desses clientes Ou possíveis clientes Para poder fazer Uma coisa que funcione O cara Que nem o Machado estava comentando Que o cliente está deslumbrado Está querendo fazer Um mega evento Mas ele não está pensando No cliente Então você tem que pensar No cliente Em primeiro lugar Para fazer uma coisa Que as pessoas vão curtir Não uma festa Só que está dentro Da tua cabeça E vamos ver lá Então pô Você já A gente viu que é Muito prazeroso Produzir eventos Gostoso Está envolvido com música Está controlando Todos esses elementos Se você é um artista Com certeza Continue sendo artista Mas você incorporar A produção de eventos Vai poder potencializar O teu trabalho Como muitos exemplos Que eu dei Falei também do Solomon Claude Van Stroke Os grandes do Brasil Alok Vintan De ilusionais Cat dealers Todo mundo tem O seu evento Mas é aí Legal, beleza Quero ir para esse lado Também não vou dar Um passo maior que a perna Mas como que eu posso Ganhar dinheiro Produzindo eventos Então você tem A fonte bem tradicional Que é Venda de ingresso Tem uma outra fonte Que é bem importante E às vezes Não é tão fácil Nas tuas primeiras festas Que é a questão De patrocínio Para você ter uma ideia E ter um dado Até meio estarrecedor 50% Da receita Do que eles ganham De dinheiro Do Rock in Rio Vem de patrocínios 50% Mas é claro O Rock in Rio Está no extremo De ser um evento Que praticamente Para o país inteiro Tem lá 700 mil pessoas Que vão para o evento Mas impacta Basicamente Metade Do país Quando você é pequeno É muito mais difícil Você ter Patrocínios No teu evento Mas com certeza Você consegue Fazer boas parcerias Você consegue pegar Bebida consignada Consegue umas bonificações Em bebida E o que está funcionando Muito São as ativações De marcas As marcas Querem um lugar Para conseguir expor O seu trabalho Para as pessoas Conhecerem essa marca E os eventos São um lugar Perfeito para isso Então mesmo Você pequeno Vale com certeza Fazer um projetinho Colocar embaixo do braço E bater na porta De possíveis patrocinadores Que vão te ajudar muito Você pode também Ganhar com produtos Eu ministrei um workshop Acho que faz mais ou menos Uns dois meses Alguma coisa assim Que é como você Usar Uma startup Que chama Ubi E lá você consegue Criar uma linha De produtos E você não precisa Investir nada Você sobe a arte Você pode chamar designers Para poder fazer Uma espécie De uma competição Para eles enviarem Possíveis artes Para serem vendidas E você Daí consegue Monetizar Esse designer Dar uma participação Para ele E você não precisa Fazer investimento nenhum Você vai lá Sobe a arte Monta a tua loja Quando a pessoa comprar Vai alguém Né Desse fornecedor Desse teu Desse parceiro Da Ubi Eles vão Criam na hora Ali O moletom A camiseta O que for E enviam para a pessoa Então você Tem a tua loja De produtos Sem custo nenhum Ainda ganha Uma grana Você está Falando do Da Ubi É isso? Dessa Esquema De produtos Deixa eu tentar Achar aqui Acho que é isso Né Machado Dá uma olhada É bem legal Aqui é a empresa Mesmo A Ubi Mas tem esse workshop Que eu ministrei Depois eu coloco O link aqui E ali eu explico Bem Como que funciona Tudo isso Até eu entrevistei O CEO Que é o cara Que criou Toda essa ideia Então a parte de produtos Ela é muito importante É muito legal Só que pode ser um erro Também grande Se você For naquela estrutura Tradicional De Ah, vou fazer 300 camisetas Vou fazer uma arte Vou imprimir Essa arte Vou gastar Vou fazer uma caixinha Vou fazer tudo isso Você vai ter um investimento Muito grande E daí Putz Era inverno Daí agora vira o verão Ninguém quer usar mais Aquele moletom Fica aquele estoque Parado Então você tem um risco Muito grande E usando uma plataforma Como a Ubi Você não precisa investir nada Você consegue Já ter tua linha De produto E já começar A ganhar uma grana Em cima disso E o legal Até vendo Por exemplo A sua track boa Quantas camisetas Será que eles não vendem Por mês Por ano Em todo lugar Você vai Tem um cara usando A camiseta da sua track boa Imagina se fosse Com a marca Do teu evento O potencial Que você vai ter Para ser reconhecido No Brasil inteiro Você consegue também Ter uma fonte de receita Que é o uso da marca Que é quando você Faz uma festa itinerante Então você fez Esta festa Esta festa é muito conhecida Como por exemplo O Arung Tem o Arung Beach Club Tem o Arung Day Festival Que é o festival Mas eles fazem o Arung Tour Quando você quer levar Um Arung Tour Para a tua cidade Você tem que pagar Um valor fixo Que daí você já recebe Lá dois DJs Só que a própria marca O Arung Também ganha Uma grana em cima Então às vezes Eles tem duas Três dessas festas Por final de semana E vão ganhando Uma grana Com o uso da marca E também é muito legal Que você Fazendo a tua festa Você pode agregar Junto Ter um selo fonográfico Para ganhar uma grana Também em cima disso Para poder também Estar divulgando Essas músicas Lá dentro do evento Você pode também Criar uma agência De DJs De artistas E trabalhar também Com o Manager O pessoal do Dairy Bird Por exemplo Faz muito isso Ganhar grana Também com o selo Fazendo bookings E também com o Manager E aqui Agora A gente vai falar Do futuro Então agora Você deve ter entendido Essas fontes de receita Legal Mas tá E o futuro Será que daqui a 5 ou 10 anos Essa profissão Ela vai continuar Ainda ativa E até Se a gente for pensar Na inteligência artificial Que está chegando Que está ajudando A se envolver Várias áreas A inteligência artificial De uma certa maneira Vai começar a eliminar Muitas profissões Uma que eu vejo Que provavelmente Deve ser eliminada No futuro É de advogados Por que? O advogado Ele vai Ele tem que ler Um documento Ele tem que redigir Ali um outro Mas Se você tiver Uma inteligência artificial Que faça a leitura Que já consiga analisar Centenas Milhares de casos Similares E redigir Esse outro documento Você vai ter Uma solução Com muito mais velocidade E sem precisar De um humano Meter a mão Se a gente for ver Agora Com essa coisa Da rede 5G Então tipo Motorista De carro De caminhão De avião Isso aí Tudo vai ser eliminado Mas as profissões Que com certeza Vão se manter Por muito mais tempo São as profissões Ligadas à criatividade E você produzir Um evento Está muito ligado À criatividade Como eu falei Você como produtor Você cria Todos os seus problemas E você cria Todas as suas soluções Então Para uma máquina Fazer isso Com certeza Ainda vai Demorar muito tempo E o futuro Ele é digital E se a gente for ver As empresas Que tem O maior Valuation A maior Valorização No mundo A gente tem A Apple Por exemplo Com lá Mais de 234 bilhões De dólares É quanto que vale a empresa Google 167 Amazon 125 Microsoft 108 Coca-Cola 63 bilhões Então as 5 primeiras Desculpa As 4 primeiras Apple Google Amazon E Microsoft São todas Empresas que estão Conectadas A esse mundo digital Depois na sequência Tem Coca-Cola Samsung E Toyota Por que eu estou falando isso? Hoje Se a gente pensar No evento musical É aquela coisa Naquela estrutura Meio fechada Que acontece ali Que você precisa Investir no aluguel Do espaço Na estrutura E tudo mais Mas Será que não vai ter Uma mudança de chave E os eventos Eles não vão Se transformar Numa coisa mais digital E você vai poder crescer Como uma grande Plataforma E eu acredito que sim Quero mostrar para vocês Como é que funciona isso Quais podem ser Então no futuro Essas fontes de receita O que está acontecendo Muito? Você pega Hoje Você tem lá Uma página No Facebook Daí você divulga Só que para você Divulgar E todo mundo Ver o teu conteúdo Você tem que pagar Para poder distribuir Esse conteúdo Diferente do que era Anteriormente Todo mundo deve Já ter se ligado nisso Que antes você criava Um post O orgânico Lá Ia distribuir Todo mundo ficava Sabendo Do que você tinha Publicado Hoje não Você publica Você tem que pagar Por essa distribuição Beleza? E veja o lado ruim Você vai Você divulga Você paga Ali Para distribuir Quando o cara Entra no teu evento Ali no Facebook Tem aquela aba lateral Com eventos relacionados Daí você pagou Pela distribuição Você trouxe a pessoa Para lá Ele olhou um outro evento Se interessou mais E foi atrás Daquele outro evento E te deixou de lado E se você for ver Hoje O que está pegando Muito São grupos Até grupos No WhatsApp Canal no Telegram Se você não está Participando ainda Do virada de lote Vale a pena entrar lá Então são grupos Fechados Que as pessoas Se comunicam ali Direto Você pode até Se expor mais Porque é um ambiente Um pouco mais controlado Se a gente fosse Voltar alguns anos Lá para trás Antes de crescer Tantas mídias sociais As pessoas usavam Muito mais fóruns Tinha por exemplo Aqui em Curitiba Tinha o Eletrogralha Que era uma espécie De um fórum Com novidades E quando veio A mídia social Meio que substituiu isso Mas tudo gira Meio que num ciclo Então a gente tem Uma chance muito grande Né De Já está acontecendo Essa tendência Das pessoas Quererem se fechar Em plataformas proprietárias Né Em focar em grupos Por exemplo Na própria Social Wave Quando a gente cria Uma comunidade De promotores Ou embaixadores Vira uma coisa Super fechada Ali Hermética E a gente consegue Se comunicar direto Com essa galera Sem passar por nenhum filtro Então tem uma tendência Muito grande De acontecer isso E quando acontecer isso Imagina lá Se você tiver uma plataforma Que você se comunica direto Com seus clientes Um site Um fórum Um tipo de interação Com certeza Vai ter outras marcas Você vai conseguir Crescer bastante E vai ter várias marcas Que vão querer patrocinar Vão querer um espaço ali Para poder Mostrar o trabalho deles Então tem um potencial Muito grande Hoje A gente constrói O nosso prédio No terreno alugado Quando você está trabalhando Tanto assim Nas mídias sociais Porque o Zuckerberg Vai lá Muda uma regra Muda uma outra coisa E a gente está sempre Sofrendo com isso Então a tendência é Da gente ter As suas plataformas Proprietárias E daí você ter Uma lucratividade Grande em cima disso Ainda não é realidade Mas já está acontecendo Algumas coisas De festas virtuais Teve até O Marshmallow Ele se apresentou Esqueci o nome do jogo Mas teve 10 milhões De pessoas Assistindo ele Certo? 10 milhões De pessoas Então imagina Você fazer uma festa Um festival Para 10 milhões De pessoas Não ia ter espaço Que acabar isso Não ia ter sistema De som Que ia aguentar Mas então No futuro Com certeza Vão ter muito mais Festas virtuais Que seja com Realidade virtual Com realidade aumentada Para te dar Esse realismo Então você Como produtor De eventos Você vai poder Fazer festas Para milhões De pessoas E cobrar Talvez um fee Um ingresso Barato Para cada uma Dessas pessoas Mas pelo volume Com certeza A lucratividade Vai ser muito maior Também com certeza A parte de games Tem tudo para crescer Até o próprio Alok Virou personagem No game Então você Tendo um bom evento Tendo uma boa história No teu evento Você com certeza Vai ser muito fácil Para você fazer Parcerias Com empresas Que produzem Jogos O próprio direito De transmissão Então Faz uma festa Faz essa festa Bem feita Fazer o streaming Está cada vez Mais fácil E você pode cobrar Para as pessoas Poderem assistir A tua festa E o que é legal Eu acho Que é uma virada Muito grande E vale colocar No teu radar Que os eventos musicais São as novas agências De marketing As agências De marketing Estão perdendo Muita força Por que? A galera está assistindo Muito menos TV Cada um A pessoa já faz O seu próprio marketing Ali Nas próprias mídias sociais E se você for ver Essa questão Meio do físico Ali Teve uma cena Que eu vi Num aeroporto Tinha lá Um painel De LED gigante Não sei quanto Que essa empresa Estava pagando E daí Tinha lá Um anúncio Um monte de coisa Mas você via Estava todo mundo Meio que na esteira Meio que olhando Ali para baixo Olhando para o celular Então a tensão Ela está muito mais No mobile Na internet Do que no físico Então Quando você E diferente Quando você vai Num evento É aquela hora Meio de focar Tem até aquela Muitas festas Pedem para você Até desligar o telefone Até questão de segurança Você não usa tanto É hora de você esquecer Do mundo E focar ali no evento Então quando você faz isso A tua tensão Está ali dentro E você Como produtor Você consegue Vender Essa atenção Para outras Empresas E até está crescendo Muito Mas muito mesmo Essa parte De ativação De marketing Em festivais E a tendência É esse crescimento Ser exponencial Então a gente já tem Essas fontes De receita Tradicionais Como Ingresso Patrocínio Produtos E por aí E por aí Vai Mas Num futuro próximo Tem uma tendência Muito Mas muito Grande De crescer Para outras direções Principalmente Quando a gente For pensar Nesse universo Do digital É uma mudança De paradigma Mas que já está Batendo na nossa porta Até o marshmallow Lá tocando Para 10 milhões De pessoas Já prova Muito Disso Então Um pouco Dessas tendências Aí já estão Se transformando Em realidade Legal Então Para mim É sempre importante Ouvir a opinião De vocês Se você curtiu O conteúdo Dá um like Manda um comentário De repente Dizendo que Produzir eventos É bom Hashtag Produzir eventos É bom Me siga Tanto no facebook Não está liberado Ainda o podcast Nas plataformas De podcast Mas vai estar Em breve Se você está Me assistindo No youtube É importante Não só seguir Mas tocar aquele sininho Para você poder Receber todas As atualizações E também Eu criei um canal No telegram Vou colocar o link Aqui Do virada de lote Se você quiser Saber Quando tiver Novos workshops É só Entrar nesse canal Que eu te aviso Por lá Legal Se estiverem Alguma dúvida Então Tanto Você está Assistindo agora Ao vivo Ou Essa apresentação Gravada Se for gravado Eu estou sempre Monitorando E Vou Responder as dúvidas De vocês E eu sempre Eu sempre pego Quando termino O workshop Eu Disponibilizo ele Também Tanto no youtube E gtv E nas plataformas De podcast Então Independente Deixe aí no canal Que você tiver É só Mandar o teu comentário A tua dúvida Se não for ao vivo Eu retorno E depois Respondo Para vocês Beleza Beleza galera Como você Crescer Praticamente Sem gastar Nada De início Até você Estar fazendo Grandes eventos Beleza pessoal Obrigadão Espero que vocês Tenham gostado Até a próxima Tchau